Arvalho, isso aqui não é comida, gente. Não, assim é como a gente serve, padrão. Não pode ser desse jeito para mim. Eu pedi mal passado, isso aqui tá, olha, tá bem passado. E ó, tá caindo fora da comida, olha aqui como tá aqui. Porque você mexeu, eu só tirei o bife. Não, vocês estão servindo demais, se eu tá separado, o meu é mal passado. Joga isso aqui, tu no lixo. O mínimo uma pessoa deve comer bem no hoje. Com o salão lotado, a chapa do Mama Júlia fica cada vez mais quente. Figueiredo, cebolado, manda. Na hora que a gente fez os pedidos, tava indo de boa. Só que o Álvaro chega, já começa a atrapalhar tudo. Essa é a primeira. Ele ia lá, pegava os contras e entregava numa mesa aleatória. E os clientes já começavam a reclamar. Tá aqui, 30 minutos esperando. Você pediu o quê? Contra o filé. E aí? Adeus, filha. Eu já pedi. Aqui é o pão. Isso dali da chapa, tô esperando ele, o pão. Cadê a tomada dessa mesa? Foi a Carol que tirou. Mas você é o patrão, você que deve cuidar. Como é que você vai querer ter um restaurante se você tem uma organização dessa? Você não tem número de mesa, você não tem controle, você não tem logística. O cliente me chama a atenção, já que é? Cadê o meu controle de filé? Eu vou montar. Vamos, vamos, vamos! Eu falei que tinha mal passada. Fez de neto. Mais um tempo, bagulho desse tamanho. Ó, é mais de mal passada, ao ponto. A gente encontra bem passada. Como é que ela pediu? Como é que ela pediu? Escuta! É? É, o ponto da carne é o que eu aprendi sozinho. Só que como é muito aperreio, né? Correria, aí eu não deixei no ponto. É isso. Você acha que isso aqui é apresentado? Isso aqui é comida de cachorro. No meio do feijão, no meio do arroz. Filé! Não, aqui! Isso aqui não é... Ô! Tá me ouvindo? Já fico já desesperada. Meio com medo, já afastei um pouco. Deus me livre. Alvaro, isso aqui não é comida, gente. Não, assim é como a gente serve, padrão. Não pode ser exigente para mim. Eu pedi mal passada. Isso aqui tá, olha, tá bem passada. E ó, tá caindo fora da comida. Olha aqui como tá aqui. Porque você mexeu, eu só tirei o bife e botei. Não, vocês estão servindo demais de Deus. Tá separado, o meu é mal passada. Joga isso aqui, tô no lixo. O mínimo, uma pessoa deve comer bem no hoje. Arroz separado, feijão separado, do jeito que foi servido hoje no almoço. Não tem como servir separado, não tem vasilha. Mas hoje eu não posso servir desse jeito. Tem só comida para o Jacão. Poderia ter as bandejinhas, servir tudo separado. E como ele, o álvaro que controla a parte financeira, a gente não conseguiu comprar ainda. Olha essa chapa soja. Meu Deus do céu. Eu nunca ouvi tanto gritando ao meu ouvido, igual o Jacão faz. Onde é que ele compra essa carne no rio? Começar a trabalhar, eu comer um dia. Não dá. Ou contra o filho mal passado. Contra o mal passado, de quem que era? Era isso que eu queria. Obrigada, Jacão. É comida de cachorro. Não é porque a comida é simples, que deve ser a apresentação horrível. Horrível, horrível, horrível. Não dá para comer. Horrível. Ele compra o produto de baixa categoria. Também, o preço que ele vende, precisa mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. Para começar de zero. Tudo. Mas você tem que aceito. Ele você precisa de ter minhas mais invel Fatwar. Tá indo para pra comer?